Delfinote, o caderno da morte Nome cujo foi escrito nesse caderno A pessoa morrerá Que nome é que eu vou escrever? Escreva o nome do Negão Não Não Não, não, não vou escrever o nome dele mesmo Negão Qual foi o branqueiro, pira E escrevendo o nome era Não, Negão, aqui é um Deixa aqui, vá Vou escrever teu nome agora Não, Negão E aí, novinha, gostou do matar o calango? Isso não é perigoso não, branquelo Oxi, tá doida, né? Oxi, o Negão Pererê, olha Misericórdia Bora passar novinha Oxi, tá doida? Perdeu, branquelo, fiz novos Ai, Negão Pererê Bora, branquelo Toca o que me dói, vá, branquelo Abre isso aqui, vá Branquelo, gente, preto Não vou te pagar não, vai Branquelo, chefe, bota pra ele esquecer o que te deve É verdade, né? Tu pensa que isso aqui pague minha Bora passar aqui, vá Não, quer calma Agora tu vai me pagar Não, Negão Pague cinquenta Pague mais trinta Pague mais cem Tô com medo N E C A Ó Negão Oxi, como assim? Não aconteceu? Vamos tentar de novo? Ah, meu Deus do céu Tu é aqui que me invocaram? Não, você tá cego, é? É o que, branquete de novo? Não, calma Dá uma lição aqui agora Não, negão Abra a mão, vá Ai Toma, negão, papinha Eu lá quero o diabo de papinha Ah, então não vou insistir, não Olha o diabinho Ah, não Vem me dar com medo, negão Vem Mas você não é o branquelo Cadê o branquelo? Mas eu não sei quem é o branquelo Você sequestrou o branquelo Não 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 Fique Ah Oh, meu Deus, me manda um sinal pra minha vida melhorar Oxi Não acredito Oxi Uma lâmpada mágica Eu sou o negão da lâmpada mágica Você tem direito a um pedido Negão da lâmpada mágica Eu quero ficar rico Lá vai, branquelo Oxi Peraí, eu quero ficar rico Negão em primeiro lugar Não rir, negão, bandido Bora, passa o celular Ah, negão Olha o que o branquelo disse Ele tinha a pele escura Usava um boné, uma barreta Uma camiseta da NBA preta Short preto, entendeu? Andava assim, era baixinho Mas foi isso que o canaduro ouviu Aí, ele era negro Negro, negro, negro Usava negro Tinha cabelo negro Pele negra Ele até mancava negro Negão Oi Tu comprou um carro Comprei E aí? Bracel Se você gravar muito Faz muito mesmo Hã? Aqui eu compro outro Ah, negão Que isso não é Ah, negão Negão Oi Como é que conquista a clã? Hã, saca aí Gata Eu não sou astronauta Mas eu posso se fazer chegar ao céu Ah, bom, idiota Eu nem tava falando com ela Ih, negão idiota Bracel Montar até cinco Virar e atirar Tá bom, negão Um, dois, até cinco Eita, cadê o negão? Tá assim, louco, nega aqui Calma, negão Eu queria ver se você tava esperto Bora, abra a mamãe Vá Ó, negão Ah, minha nossa senhora, negão Repete comigo Negrão Negrão Repete comigo Negrão Ué Cadê o Negão? O meu caralho Eu nem sei falar inglês Perdeu, Dora Agora a moto é minha Vocês tão vendo o mato? Diga, mato Mas você não é um progério Cadê o branquelo? Mas eu não sei quem é o branquelo Você sequestrou o branquelo? Não Cadê? Quanto é? Vamos resolver isso na brutalidade Não, calma É na brutalidade? Eu vou dar dinheiro e todo mundo vai virar negão Eu vou liberar o VAPE Isso aí é mentira, é um bandido Eita Qual foi o branquete não? Vai botar em outro partido, é? Calma, negão É que eu vi você mentindo no palanque É o que, branquelo? Agora tu vai fazer campanha pra mim Não, negão Bora, coloca a camisa, vai Calma, negão O cartaz também O cartaz, negão Cadê a bandeira? Bora, faça campanha pra mim agora, vai Negão, negão Negão, o meu marido bateu as botas Trágico, trágico, trágico Negão, o meu marido também bateu as botas Coisa boa, trágico, trágico, trágico Negão? Não, não, não Pra que não cabureta? Calma, negão Tô de luto Nunca vi o negão Consolador de Ivan, não, foi? Consolador não Você tava pegando ela Pegando não Dando meus pesos Não, negão, calma Desativar Bora, branquelo É só jogar a pedra no telhado A gente corre Não, negão Mas o seu dono da casa apareceu Oxe, branquelo de novo Deixa de ser medroso Vai logo, vai Eu fico com medo, negão Se lascou, branquelo Corre, corre Não, negão Por que que tá tudo diferente, negão? Meu p... Negão Negão Fala, branquelo Se eu cruzar um quero-quero Com pica-pau Dá o quê? Não quero o pau Charli, chato Tá todo engraçadinho, né? Calma, negão Eu não vou soltar esse queima não, negão Bora, apague Não, negão Apague Agora, apague Qual é a mistura do quero-quero Com pica-pau? Quero p... O leben, jagos A ver O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri